Pode. Então, mas Caio, isso aí não é cada dois, três dias. Não. Quando? Cada seis, sete dias, oito dias. Tem vez aí que passa mais de dez dias que eu pular e tal. É mesmo? É. Senão o garrafão tava seco já. Então é de vez em quando, né? É. Nem. E já nem trovo mais. Vamos chupar um sorvete? Hã? Quer chupar um sorvete? Vamos. Você gosta? Eu faço umas, acho que umas duas horas mais ou menos, eu chupei um. Vamos chupar mais um? Vamos. Vamos lá. Mas então, então, Caio, vamos que se nós consertem isso aí, pra você não ficar uma... Me deixar eu tão magoado desse jeito, sendo que eu não sou o que você pensa. Não, eu não penso. É, é, é. Sabe o que eu penso? Então, agora essas garrafas de pinga aí, fica aí pra mim, é um prazer ter esse monte aí. Porque na hora, se vem uma pessoa que quer uma pinga, eu tenho pra dar. Ah, entendi. É, não é pra mim não. Não é pra mim. Não entendi agora. Se fosse pra mim, há muito tempo já tava tudo seca. Ah. É, não é pra mim 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 não é pra